É o seguinte rapaziada, passando rapidinho aqui pra mostrar pra vocês Uma música de uma banda que tá fazendo muito sucesso aqui na Bahia E creio também que no Nordeste inteiro o nome da banda é Lambaçaia Inclusive eu me caracterizei aqui Escolhi uma música deles e vou gravar pra vocês Pra quem quiser pegar os acordes Sol sustenido menor Mi 7 mais E Dó sustenido menor 7 Valeu! Só isso aqui direto O número para o qual você ligou Tá desligado E o número para o qual você ligou Tá desligado É para informar que hoje eu não atendo Não atendo É para informar que hoje eu não atendo Não atendo Deixa eu curtir e me atrena 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 Com tudo tá tudo na sua ponta, só vir aqui pra me incomodar Tenha calma comigo, quer vir aqui só pra lidar Porque eu quero curtir minha drena, então deixa eu curtir Eu quero curtir minha drena, então deixa eu curtir Deixa eu curtir minha drena, deixa eu curtir minha drena Deixa eu curtir minha drena